Fala, galera! Tudo bem? Então, voltemos aqui à questão número 20. Para quem não me conhece, eu sou o professor Marcelo Boaro e estou resolvendo para você as questões da Unesp 2ª fase 2014. Se você quer ver o menu, o vídeo menu que eu fiz sobre uma discussão geral da prova, você clica aqui do lado que vai abrir o videozinho do menu, tá bom? Se você não viu ainda a questão número 19, que eu já resolvi, você clica aqui, tem um link para a questão número 19, tá? Essa aqui é a questão número 20 da prova de Física. A questão número 20 da prova de Física dizia o seguinte... Dá uma acompanhada aí na sua tela. Tá bom, galera, vamos lá. Leitura da questão número 20. A figura representa um cilindro contendo um gás ideal em três estados. 1, 2 e 3, respectivamente. Tá aí a figura, os três estados, o êmbolo. No estado 1 tá mais ou menos no meio, depois lá em cima. E no estado 3 tá preso lá em cima lá, ó. Note isso, importante. No estado 1, o gás está submetido a uma pressão P1 de 1,2 10⁵ pascal e ocupa um volume V1 de 0,008 metros cúbicos, a temperatura T1. Acende-se uma chama de potência constante sobre o cilindro. De maneira que, ao receber 500 joules de calor, o gás sofre uma expansão lenta isobárica até o estado 2. Opa, isobárica, pressão constante, lembra? Quando o êmbolo atinge o topo do cilindro, é impedido de continuar a se mover. Nesse estado, o gás passa a ocupar um volume V2 igual a 0,012 metros cúbicos à temperatura T2. Neste momento, o êmbolo é travado de maneira que não possa mais descer e a chama é apagada. O gás é, então, resfriado até o estado 3, quando a temperatura volta ao valor T1 e o gás fica submetido a uma nova pressão P3. Opa, então esquentou o gás, o gás foi até o estado 2, prendeu o gás lá em cima, prendeu o êmbolo lá em cima, deixou o gás esfriar até uma temperatura T3, que, na verdade, é igual a T1, ok? Considerando que o cilindro tem a capacidade térmica desprezível, calcule a variação de energia interna sofrida pelo gás, quando ele é elevado o estado 1 ao estado 2 e o valor da pressão P3. Perceba, de novo, duas perguntas de uma só, né? Qual é a variação de energia interna e qual o valor da pressão? Vamos lá, vamos fazer. Muito bem, voltemos aqui, então. Pessoal, como é a situação mesmo, física? Você tem um recipiente que contém um êmbolo, em que ele tem pressão inicial, volume inicial e temperatura inicial. Ele recebe energia, 500 joules, ele falou no texto, e foi para o estado 2, em que houve uma nova pressão, novo volume, nova temperatura. Ele nos disse que a pressão 1 e a pressão 2 são iguais, que a transformação é isobárica. Não é isso? Ele disse no texto, transformação isobárica. E, por fim, ele travou esse êmbolo lá em cima, de maneira que o volume V3 ficou igual ao volume V2, e ele deixou esse gás esfriar, de maneira que a temperatura T3 voltasse a apresentar o valor que a temperatura T1 tinha inicialmente. Ok? Então, é essa a situação. Vamos reler a pergunta? Considerando que o cilindro tenha capacidade térmica desprezível, calcule a variação de energia interna sofrida pelo gás, quando ele é elevado ao estado 2, e o valor da pressão final P3. Ah, então vamos lá. Outro caso em que ele fez duas perguntas. Sem colocar itens A e B, ele faz duas perguntas. Lembra que eu falei para vocês? Então, vamos lá, meus queridos. Ele quer saber qual é a variação de energia interna. Primeira lei da T-hermodinâmica. Q é igual a ΔU mais o trabalho. Lembra? Q é igual a ΔU mais o trabalho. O Q é o calor trocado, o calor recebido ou o calor cedido. ΔU, variação de energia interna, está associada ao movimento das partículas. Lembra? E T-tal é o trabalho. Trabalho. Nesse caso, o gás recebeu o calor, aumentou a energia interna e teve um trabalho positivo, uma expansão. Certo? Ele quer saber quanto vale a variação de energia interna. Para isso, eu preciso calcular o trabalho. Como é que nós calculamos o trabalho mesmo? Transformação isobárica. O trabalho pode ser calculado como sendo P vezes ΔV. P vezes ΔV é o trabalho. Se fosse uma transformação qualquer em que a pressão não ficasse constante, nós calcularíamos pela área do gráfico. Se lembra? Muito bem. Então, primeiro, vamos calcular o trabalho para poder substituir na expressão da primeira lei da T-hermodinâmica e achar o valor da variação de energia interna. Pessoal, a pressão, ele nos disse que a pressão inicial é 1,2 vezes 10⁵ Nm², que é o pascal. Não é isso? Qual foi a variação de volume? A variação é final menos inicial. Qual é o volume final? O volume final é 0,012. 0,012 metros cúbicos é o volume final. E o volume inicial, meus queridos? O volume inicial é 0,008. Está em metros cúbicos. Tudo no sistema internacional? Sim. 1,2 vezes 10⁵ Nm², o pascal. 0,012 metros cúbicos, 0,08 metros cúbicos. Então, está tudo em unidades do sistema internacional. Então, o trabalho vai dar quanto, gente? Isso aqui é 12 vezes 10⁵ vezes. Quanto que é isso aqui? Isso aqui é 0,004. Não é isso? 0,012 menos 0,008 é 0,004. 4,812, certinho. Gente, quanto que é 4 vezes 12? 4 vezes 12 é 48. Então, o trabalho será igual a 48, pensando no número apenas. Vamos andar com as casas aqui? 4 vezes 12 é 48. Aqui eu tenho 10⁵, aqui eu tenho 10⁵, aqui eu tenho 10⁻³. Então, olha só, se eu colocar uma vírgula aqui, porque é 1,2 e não 12, vai ficar 4,8 vezes 10⁵ quanto? 10⁵ com 10⁻³, 10⁵ com 10⁻³ é 10². Então, 4,8 vezes 10², quanto que é isso, meus queridos? Isso mesmo, 480 Joules. Foi isso que ele me perguntou? Não, ele quer saber a variação de energia interna. Então, Q é ΔU mais o trabalho. Achei o trabalho, ele me deu o quê? Não deu? Quanto que o gás ganhou? Ele disse no texto? Isso, 500 Joules. Então, voltemos lá. 500 é igual a ΔU mais o trabalho, 480. Ok? Passe o 480 para lá, subtraindo, vai ficar ΔU é igual a 500 menos 480, 20 Joules. Pronto. Foi isso que ele me pediu, professor? Foi. Uma das coisas que ele pediu, né? Relendo a pergunta. Considerando que o cilindro tem capacidade térmica desprezível, calcule a variação de energia interna sofrida pelo gás e o valor da pressão final P3. Meus queridinhos, por favor, se acostume a ler mais de uma vez a pergunta. Você tem que saber muito claramente na sua mente o que ele está te pedindo. Tem gente que passa as vistas na pergunta e responde apenas parte do que ele perguntou. Lembra, eu ressaltei isso para vocês na aula de dicas para esses exercícios. Cuidado com isso, tá bom? Cuidado com isso. Então, parte da pergunta é essa. Qual é a variação de energia interna? A outra parte é E, o valor da pressão final P3. Ah, mas aí ficou fácil para você. Aluno atento. P1, V1, T1. P2, V2, T2. P3, V3, T3. Oras. Ele me disse que ele aqueceu o gás do estado inicial 1 até o estado final 3. P3, travou o êmbolo. Ao travar o êmbolo, ele forçou que o volume V3 ficasse igual ao volume V2. Porque eu tenho o valor do volume V2. E a temperatura T3, ele me disse que ele vai deixar o gás esfriar até que T3 fique igual a T1. Ah, então, P1, V1, T1, P3, V3, T3, eu posso cancelar os T's, certo? As temperaturas são iguais. Quanto vale o P1? Ah, agora, isso é fácil, está no texto. P1, 1,2 vezes 10⁵. Quanto vale o V1? Quanto vale o volume inicial? 0,008 metros cúbicos. Não é isso? Quanto vale o P3? Você, professor, é o que ele pede. O P3 nós não sabemos, foi o que ele pediu. E quanto vale o V3? O V3 vale 0,012. Não é isso? Por quê? Porque é igual ao V2. Ele aqueceu, atingiu o volume V2, travou o êmbolo, deixou esfriar. Então, basta eu isolar o P3. 1,2 vezes 10⁵, eu vou por tudo em potência de 10, tá bom? Vezes 8 vezes 10⁻³, dividido por 1,2, vezes 10⁻³. Por que eu fiz isso? Cancelo aqui, né? Olha que coisa simples que fica. P3 vai ser igual a 8 vezes 10⁻³. 10⁻² vai para cima, fica 10² positivo, não é isso? 10² com 10⁵, 10⁷. 10⁷ com 10⁻³, 10⁴. 10⁴, o quê? P-A, Pascal. Note, o P3, então, 0,8 vezes 10⁵, Pascal. Eu escrevi assim só para nós compararmos com o nosso P1. Note, o P1, 1,2 vezes 10⁵. O P3, 0,8 vezes 10⁵. A pressão caiu. Claro, ele fez com que o gás expandisse, travou o êmbolo, esfriou o êmbolo. O que era o natural que acontecesse? Que o volume diminuísse. Mas ele travou. Ele fez com que o volume V2 ficasse igual ao V3. Isso fez com que a pressão diminuísse. Ele esfriou o gás, a pressão diminuiu. Tá bom? Muito bem. Então, esse é o exercício número 20. É questão número 20. Se você não viu ainda a questão número 19, vou colocar um link para você da questão 19. E vou colocar aqui também um link para a questão número 21. Espero que você tenha acertado na prova. E para quem está estudando para se preparar melhor para a prova da Unesp, espero que você tenha um bom aproveitamento. Para, volta e vê o vídeo de novo, tampa a resposta, tenta fazer você mesmo. É assim que você aprende. Tá bom? Então, muito obrigado e até logo.